Fala galera, Daniel Olinhaga, começando mais um vídeo aqui sobre minha carreira, tá ligado? Começando bebendo um cafezinho, né? Abençoado. E aí galera, como vocês estão? Estão suave? Eu tô suave. Vim gravar um vídeo aqui hoje. Falamos sobre o meu... Caralho, esqueci, né? Basta uma. Falamos sobre a minha carreira do dia que eu comecei no outubro. Pra começar, eu criei um canal, né? Chamado Planet Music. Comecei, aí fui fazendo música gospel. Pra quem conhece, é quem conhece, tá ligado? Pra quem conhece, quem lembra, como que eu fazia o bagulho. Ah, tá tudo falando, mano. Como que eu fazia o bagulho lá, das músicas, tá ligado? Aí comecei a postar, postar diariamente, todo dia, né? Me sei editar, postando música gospel. Aí passou uns dois meses, ganhei mil inscritos. Bem rápido, foi até rápido, galera. Foi muito rápido, nossa. Fiquei até impressionado, cara. Me emocionei pra caralho quando cheguei a mil inscritos. Falei, cara, acordei hoje cedo, falei, porra, mil inscritos no canal, cara. Falei, fui correr pra minha avó, assim, mostrei pra ela, assim, nossa. Nossa. Imagina, galera. Fiquei impressionado, cara. Aí, mostrei pra minha avó, tal. Mostrei tudo lá, o inscrito, né? Cara, tá me enrolando, galera. Desculpe, hein? Primeira vez na frente das câmeras, né? Primeira vez, não. É a terceira vez, né? Vocês viram o vídeo lá, né? Do bagulho na cozinha, parte 1, parte 2, né? Uma tia ruim, né, cara? Meu Deus do céu. Já viu aquelas motos que atrapalham? Delosidas, gente, tá ligado? Tá ligado, né? Então. Voltando no assunto. Mostrei pra minha avó, né? Os mil inscritos lá, tudo. Mostrei pra minha tia também, ela ficou bem... Bem orgulhosa, né? De mim, né? Pai, né? Pai youtuber. Tá ligado, né? Mostrei os mil inscritos lá. Falei, caralho. Tô me enrolando tudo, galera. Meu Deus do céu. Volto. Voltando no vídeo, galera. Começava, eu falei, eu comecei falando sobre o canal, né? Que eu criei. Foi da minha... Foi comecei ano, galera. Dormito e três, agora. Tá ligado? Aí, nos primeiros dois meses, eu cheguei a mil inscritos. Aí, foi passando os anos, foi postando música, postando música. Passando os meses, né? Falei, anos. Mas, tá bom. Fui postando música, música. Fui editando, fui editando. Começava, só gastei tempo, tá ligado? Só editando vídeos. Só editando música. Fui só gostando tempo. Voltando. Só gastando tempo, postando música, tudo. Aí, acordei hoje de cedo. No dia cedo, tá ligado? No dia cedo, cara. No dia seguinte, acordei com a mensagem do... Do outuber. Do outuber. Do outuber. Do outuber. Do outuber. Me mandando mensagem lá, dizendo que meu vídeo não teve direito natural. Que não tinha como atrizar meus vídeos mais. Aí, eu tive aí, pedi pra me apagar todos os vídeos. Todas as músicas lá, que eu tinha postado, né? Se gastar no meu tempo. Atrás do meu sonho, né? Aí, foi atrás do meu sonho, tá ligado? Pra ser outuber. Comecei postando vídeos, aí... Aí, deu direito natural, galera. Aí, eu criei esse canal, né? Eu te bloquei do nome, tudo. Aí, comecei a postar a bagunça na cozinha. Parte 2. Parte 1, que vocês virem aí agora, né? Aí, um vídeo pra vocês. Até chegar, sei lá... 10 mil inscritos um dia, né? Se Deus quiser. Se você ajudar, ir compartilhando o vídeo aí, galera. Vai ajudar muito, ok? Beleza, galera? E é isso. Vou começar a postar no vídeo do dia a dia pra vocês também. Ver um vídeo de blog agora, né? Se vocês virem. Um vídeo de... Dia a dia. De blog. Isso aí. Se vocês perceberam a diferença do meu cabelo, galera? Tô com o cabelo amarrado agora, né? Veio que chique. Ah, ah. Bagulho. Ah, bagulho é brabo, cara. Bagulho é brabo. Eu vou tomar uma goia de café que eu tô conversando com vocês agora. Ó. Café é braçado. Você quer conhecer o meu cachorro, galera? Vem aqui, Jô. Pera aí, galera. Só um minuto. Só um minuto. Vem aqui, rapaz. Conheceu o povo aqui, rapaz. Você conhece o Jô, né, galera? O Jônizeiro aqui, ó. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui é Sarnino, tá, rapaz. Aí tem a outra cachorra. Tem duas cachorras, galera. Tem um que tá dentro do caminho lá. Eu não sei... Não sei como que não saiu, né? Porque eu só tô indo em casa. Quando tem gente aqui, nem sai, tá ligado? Aí, conhecido assim, tipo, nós que tão mudando aqui, tá ligado? Aí ela sai pra fora, mas agora não saiu, não sei por quê. Tá ligado? Não dá pra entender, galera. Voltando no vídeo, galera, eu vou tocar um violão pra vocês aqui, pra dar o meu show, né? Meu show. Tem que ter. Tem que ter o violão, né? Tem que ter o violão, né? Minuto de silêncio. É a paixão que dói no peito. E o coração, e o coração que dói no peito, é o paixão no chão. Eu voltei aqui na rua, e comprei um avião. Mas eu voltei sem avião, porque eu não tinha dinheiro pra comprar. E a paixão que era o coração, e a paixão que deu o amor. E o coração que tinha coração. E o coração que tinha coração. Não tinha mais coração. Eu vou tomar um cafezão. E vocês vão se inscrever no canal. Porque vocês são foda. Vocês vão deixar o like. Gostaram? E é isso, galera. Como vocês viram aí, mostrei pra vocês meus cachorros, né? Falei do meu dia a dia pra vocês. E falei só no meu canal também, né? Como vocês viram aí. E é isso, galera. Eu acho que o vídeo deu uns 3 minutos, 4. Mais ou menos. Tá ligado? Fala que eu derrubo meu café aqui, galera. Tomar um café, né? Só pra terminar o vídeo, né? Completar o bagulho, né? Vocês viram que eu adoro o show aí no violão, né, rapaz? Ó, com massa. Toquei bem, né? Toquei bem, né? Espero. Mas tá bom. Vou tomar um café aqui, né? Show, galera. E é isso, galera. Se inscreve no canal aí. E é nóis. Beijo pra vocês. E é nóis. Compartilha esse vídeo aqui pra ajudar a nóis aí, beleza? E é nóis, galera. Tamo junto.